Essa pílula é um oferecimento de Smart Fit. E assista ao rolê de notícias de segunda a sexta, às 7h55 da noite, coladinho nos pingos nos is. Bem coladinho. Tudo bem, dona Andressa? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde a todos aqui, boa tarde a todos os ouvintes. Eu não te vejo desde a época que você era daquela época antiga, né? Eu não peguei você, a gente não conversou depois que você fez a... Eu era maluca. É uma vergonha, peço perdão pra vocês. Por quê? Perdão por quê? Porque eu era uma vergonha, né, Emílio? Só saía besteira da minha boca. Mas você acha isso? Uma vergonha pra minha família, pro meu filho principalmente, né? Uma mulher vulgar. Você acha? Eu acho que eu era. E eu me envergonho muito, 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 muito. E me arrependo, né? Mas você acha que isso aí, a gente... A vergonha é uma coisa que a gente não tem que ir. Eu acho bom a capacidade de mudada. A gente... O grande problema nosso é que a gente não sabe exatamente as coisas que nos trazem satisfação. Quando você encontra na nossa vida as coisas que realmente te fazem bem, muda completamente a visão que a gente tem da vida. E muita gente tá perdida justamente nisso, né? A ansiedade, a depressão, é justamente isso. Que as pessoas não sabem mais realmente o que satisfaz, o que realmente é importante na vida. Talvez por isso tenha tanta gente que tá vivendo esses momentos difíceis, né? É, Emílio. E como você falou sobre a depressão, a ansiedade, o livro Desejos da Alma, se você ler ali embaixo, está escrito Vencendo a Ansiedade, a Depressão e os Vícios. Sim. Porque, na verdade, o objetivo do livro é justamente esse, né? Porque eu buscava a felicidade de uma forma absurda. Tanto que fiz tudo o que fiz em prol da felicidade. Eu buscava nas drogas, né? Tanto que eu era viciada em cocaína. Então eu tinha depressão. A minha vida era um inferno. Eu tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas eu pensava em suicídio todos os dias. Então eu realmente precisei ter as minhas pernas podres, porque a minha perna apodreceu em 2014, né? Quando aquele hidrogel, ele infeccionou dentro do meu corpo. Porque eu amava o meu corpo, né, Emílio? Tanto que, às vezes que a gente participou aqui, eu era extremamente, né... Era uma garota, assim, de... Famosa pelo corpo. Pelo corpo. Pela figura, né? Isso. E o meu corpo era tudo pra mim, né? Tanto que eu não queria nem envelhecer. Eu fazia Botox desde os 21 anos, pensando que eu não poderia envelhecer. Não poderia ter uma ruga, uma celulite. Então tu imagina, em 2014, um produto que você aplicou há mais de 5 anos, começa a infeccionar. Você tá no auge da sua carreira, teoricamente, né? Eu achava que eu estava. Era apresentadora de televisão. Tinha um quadro também de humor na rede TV. Então, assim, eu achei, assim, que eu tava no ápice do sucesso, do corpo, aos 27 anos, o corpo escultural. Eu não tinha uma celulite. Então, assim, eu era doente pelo meu corpo, sabe? Era aquela coisa absurda. E aí, do nada, o produto começa a infeccionar e eu me vejo num hospital com sepsis, infecção generalizada. Entro em coma. Desesperador. E aí, quando eu passei pela... Quase morreu. Quase morri. Assim, quem é da medicina sabe que a sepsis é poucas pessoas que sobrevivem. Então, imagina, meu rim parou, meu pulmão parou, eu fiquei em coma. E ali eu passei por essa experiência sobrenatural, que eu conto no livro Morri para Viver, né? Que eu vi minha alma saindo do corpo. Eu fui pro julgamento. Eu ia ser condenada ao inferno. Eu passei por essa experiência. Foi real. E eu tive, graças a Deus, uma segunda chance de fazer novas escolhas. Pra isso que eu estou viva. Pra falar que isso é real. Que isso existe. Existe um depois. As pessoas querendo acreditar ou não. E nós escolhemos pra onde a gente quer ir. E, graças a Deus, eu tive essa nova oportunidade. E me deparei quando eu acordei com buracos gigantes na minha perna. Eu tinha buracos que cabiam mamão. Então, imagina, pra aquela menina extremamente vaidosa, Foi muito difícil. Se não fosse a fé que eu conheci, eu teria ido pra um hospício, eu acho, de maluca que eu já tava. Porque era muita droga. Era uma vida muito louca. Aqui em São Paulo, eu ia pra balada de segunda a segunda. Quem me conhece, talvez os meninos aqui já devem ter me visto nas noites. Os meninos são maladrinhos. Eu sou palito queimado, infelizmente. Se diz.